E hoje nós vamos abrir aí mais um super lançamento, eu estou falando de mais uma boneca da coleção Rewind Aê, olá colecionadores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rodrigo Carter TV E hoje aí é dia de um super lançamento aqui no canal, mais um na verdade né, porque esse mês está recheado de lançamento por aqui E não seria diferente com a bonequinha, a nova bonequinha Rewind, que eu super amo essa coleção É uma coleção muito nostálgica, apesar de não ser uma reprodução, né, não ser um relançamento de uma boneca que foi lançada nos anos 80 São bonecas que são inspiradas nos anos 80, então nós temos bonecas inéditas em 2022, mas com estilo dos anos 80, 90 Eu super amo, eu sou um apaixonado por essas bonecas, eu acho que naquela época se tinha muita qualidade, né As bonecas tinham muito bom gosto, o estilo das bonecas também, elas estavam dentro da moda sempre, né, todos os anos Enfim, coisa que hoje em dia eu acho que mudou um pouco, mas tudo bem, não é sobre isso o vídeo, não é verdade E hoje eu vou mostrar todos os detalhes dessa bonequinha incrível A Mattel juntamente com o designer Javier Meabe ao final do ano passado lançaram três bonecas da primeira Wave, entre aspas Da coleção Rewind, que a intenção dessa coleção é rebobinar, retroceder aos anos 80, algo que eu muito e super amei, né E eu fiquei louco com as três bonecas, nós já tivemos o review das três aqui, então vai estar aqui nos cards pra vocês E nesse ano o Javier, novamente com a Mattel, lançou mais duas bonequinhas nessa coleção Eu pretendo ter essa coleção completa, eu espero que a Mattel siga com essa coleção e espero também aí um Rewind nos anos 90, né Porque eu também amo as bonecas dos anos 90 e 2000 também, por que não, né E hoje então vou mostrar a bonequinha estilo colegial pra vocês, não perca nenhum detalhe que esse vídeo tá muito incrível Se você tá chegando agora e gosta do nosso conteúdo e é um colecionador aí e gosta de ver bonecas Se inscrever, deixar o seu like e também seu comentário, lembrando que aqui no canal rola vídeo todas as quartas-feiras ao meio-dia com quadros especiais E aos domingos com o nosso quadro de unboxing e review, sempre com bonecas maravilhosas Então para não perder nenhum vídeo, ative as notificações Também eu lhe convido a me seguir nas redes sociais, tá aparecendo aqui embaixo Lembrando que lá no TikTok, unboxing e review rola muito antes de vir aqui para o YouTube Assim como rola lives, mostrando a minha coleção e dando um giro aqui pelo quarto Então se você gosta do TikTok, me siga lá Também lhe convido a me seguir no Instagram e na página oficial aqui do canal, lá no Facebook Todos os links estarão aqui na descrição desse vídeo E agora finalmente vamos passar para o cantinho do review para mostrar todos os detalhes dessa boneca lindíssima Então, bora pro cantinho! Já estou aqui posicionado e pronto para mostrar os detalhes da embalagem antes do nosso unboxing, beleza? Gente, essa caixa é maravilhosa, o legal dela é que você pode usá-la como decoração aí do seu quarto de bonecas ou da sua estante Porque é uma caixa que no meu ponto de vista é muito maravilhosa E eu não consigo imaginar alguém botando fora essa embalagem, porque é muito linda mesmo Eu não vou mais enrolar, vou mostrar os detalhes da caixa então, como eu prometi Aqui temos 80 editions, ok? Aqui embaixo o logo da Mattel, como aqui temos o logo da coleção Barbie Rewind Aqui a imagem da boneca lindíssima, com seus cabelos ruivos, seus olhos verdes, sua boca bem carnuda e suas sardinhas maravilhosas Aqui temos novamente então o logo da Barbie, bem oitenteiro Aqui na lateral, Rewind 80 edition Aqui temos a imagem novamente da boneca Ok? Nessa parte aqui nós temos como se fosse uma fita VHS Ok? Com óculos, um caderno, um lapisinho Barbie Rewind, logo da Mattel novamente Aqui embaixo, informações de fabricação Essa boneca foi fabricada em 2021 Porém lançada e comercializada esse ano, ou seja, 2022 Beleza? Na parte de trás, nós temos então novamente o logo da Barbie Dizendo que aqui é a boneca e acessórios A imagem da boneca em corpo inteiro Da boneca não, né? O desenho da boneca de corpo inteiro 80 editions Aqui temos a imagem da outra boneca dessa mesma coleção Que eu quero sim, apesar de não ser a minha favorita Mas eu quero comprar porque tem um estilo bem anos 80 Então eu gostei sim e acho que pessoalmente essa boneca é muito mais bonita que nas fotos Ok? Logo da Mattel E informações aqui de fabricação Aqui nós temos um breve resumo do que representa essa boneca e essa coleção Então aqui no primeiro parágrafo Nós temos então que a Barbie retroceder a série dos anos 80 É como se fosse um tributo A voltando aí a cultura pop e os looks da década dos anos 80 É mais ou menos isso, uma tradução livre que eu fiz rapidamente Só um resumo na verdade Aqui embaixo então está informando Que a Barbie está vestida como a jaqueta do time do colégio Combinada com uma saia de babados levada E polainas, tudo combinando Lembre-se do cabelo grande e frisado Falando aí mais ou menos que a Barbie está pronta para ir para o laboratório com seu computador Essa coleção é incrível O legal é que ela funciona como um envelope Então você remove assim dessa forma E aqui então faz a revelação da boneca E ela fica na caixinha rosa Como se fossem as bonecas dos anos 80 e 90 Muito linda com seus acessórios ali 80 edition novamente Aqui embaixo Barbie Rewind Aqui tudo preto E aqui atrás novamente nós temos como se fosse a fita VHS Lindíssima com Barbie Rewind Etiquetinha, como se fosse uma etiquetinha, né? Lindíssima Bem, agora então Sem mais enrolar Eu vou remover essa belezura da caixa E mostrar todos os detalhes para vocês Então, aguardem Doll removida com sucesso da sua caixa E pronta aí para a gente mostrar os detalhes dela para vocês Gente, eu vou começar mostrando como de costume O certificado de autenticidade Certificando que essa boneca é autêntica E desenvolvida pelos colaboradores da Mattel É uma boneca Black Label E vem no papelzinho comum Não é papel cartão, é um papelzinho normal Beleza? A boneca vem com esse pentezinho aí Bem estilo dos pentes dos anos 80 Maravilhoso Eu vou começar mostrando os acessórios Gente, a Doll vem com essa mochilinha Que a princípio nas fotos eu não tinha gostado muito Mas eu pessoalmente gostei bastante É uma mochilinha que vem com alguns detalhes Ali com uma fivelinha Lindíssima Claro que não é funcional Se fosse ia ser perfeito Mas dá a impressão que sim Ela tem um espaço aqui para você colocar os acessórios Que eu vou mostrar a seguir para vocês Temos esse logo B aqui de Barbie Maravilhoso B dos anos 80 Com esse triângulo aqui Com bolinhas pretas e branco Certo? Lindíssimo Ele é de borracha Então ela é flexível E é fácil de você colocar na boneca Depois a gente coloca nela para vocês verem Beleza? Eu vou deixar aqui então de ladinho Que ela tem bastante acessórios Ok? A Dol vem com essa agendinha Ou com esse caderninho maravilhoso Com B de Barbie Ali vem com alguns detalhezinhos em branco Ele é todo rosinha O legal é que tem os detalhes Como se tivesse folhas Ok? A impressão que eu tenho De tantos detalhes que ele vem É que abre Eu tentei abrir de tudo que é jeito Mas não abre, tá gente? Porque a impressão que dá Até porque vem uma lista aqui Então dá a impressão que ele abre Mas não Beleza? Então ela é assim Mas é bem bonitinho Bem detalhadinho Ok? Vou deixar de ladinho aqui A Dol vem com esse super computador Super moderno Bom, nos anos 80, né? E ali fala que as garotas Podem fazer Serem ou fazerem o que quiserem Pode ser o que quiserem Né? Barbie, you can do anything Tem ali detalhes da tecla Em alto relevo Assim como botõezinhos aqui Um computador bem estilo Nos anos 80 Na parte de baixo aqui Não temos nada Ok? É muito lindinho, gente Eu não sei como eu vou deixar ela Exposta com esse computador Mas é muito bacana, né? Eu não tinha um computador nessa época Mas eu gostaria de ter tido Porque era muito legal, né? Ainda mais jogar os joguinhos Aqueles bem antigos A Dol também acompanha Já vou começar removendo aqui Esse lapisinho Amarelo Super bonitinho, tá? Vem com esse suportezinho Pra você encaixar ali no dedinho dela Ok? Mas não temos mais nenhum detalhe E a Dol também vem com essa régua Incrível, amarelinha Também que eles se preocuparam ali Com alguns detalhes, né? Podia ser uma coisa lisa Mas não Eles colocaram ali alguns relevos ali Como se tivessem os números Ok? E as marcações Estão bem bacanas também Pra você colocar tudo dentro Da mochilinha Até vou colocar aqui pra vocês verem Cabe tudo aqui dentro Só não cabe o computador Mas o resto cabe tudo Beleza? A Dol também vem Eu vou já tirar Depois eu te coloco novamente Com óculos Ok? Que não vem com lente É um óculos como se fosse um óculos de grau Eles poderiam sim ter colocado Uma lente transparente ali Pra dar um detalhe a mais Mas porém é o que a gente tem pra hoje Ok? Mas a boneca fica bem lindinha com óculos Pelo menos não dá um brilho, né? Um reflexo Quando está contra a luz Então tá de boa Ok? E por último E não menos importante O stand Que dessa coleção É um show à parte Porque é uma fita K7 Esse caso aqui é amarelo Eu acho que eles poderiam ter combinado Mais as cores do stand Com a boneca Porque como eu vi Nas três primeiras bonecas Também os stands Não estão conversando Com as roupas Em questão de cores E sim que se você trocar Com uma boneca ou outra Assim que elas ficam mais padrões Ok? E é um stand de cintura E agora por fim Depois de horas enrolando Vamos começar mostrando aí Esse rostinho Muito lindinho Gente Bem pintadinho Não tá pixelado As sobrancelhas da boneca São castanhas Os olhos verdes A sombra É lilás Ela vem com sardinhas Muito que bonitinhas A boquinha também É rosinha E num ladinho Tá bem pintadinho Tá bem dentro do molde Agora no outro Tá um pouquinho acima Tá? Mas não tem problema Ela é uma boneca linda igual Adol vem com esses brincos Maravilhosos Que tem um movimento Ó Super lindo Gente Eu super amei Eu amava essas bonecas Vêm com esses brincos grandes Certo? Adol vem com esse cabelo Vermelho Que teoricamente Ele aqui vem todo frisadinho Tá gente Ele não vem Ele vem em pouco Eu não sei porque Nas fotos a boneca Parece um cabelo super frisado Aqui parece só umas mechas frisadas O resto é liso Né? Mas é o que a gente tem pra hoje O corte também tá meio mal ali Né? Tá meio espigado Mas tudo bem Parece que tem camadas O corte Mas não Né? Sim É o que a gente tem pra hoje Ó Ela vem com essa É muito legal Muito bonito Ó Que vem com esse puxadinho aqui E vem com esse rabinho De cavalo aqui na lateral Então ela fica com esse rabinho lindinho Fica com esse penteado super lindo E com essa franja também Que tem atolhado de cola Né? Mas que dá esse estilo aí Bem anos 90 e 80 Gente A boneca então Vem com essa jaquetinha Né? Como nós estávamos comentando Ali na leitura da caixa Que esse material Ele imita um vinilho Né? Imita um corino É um corino na verdade E esse material aqui Principalmente as mangas Que é um corino mais seco Ele descascará Com o tempo seguramente Então tenha muito cuidado Cuide muito da sua boneca Porque certamente Aqui em alguns anos Vai começar a descascar Ok? Mas é muito bonito Aqui ela tem um semibrilho É rosa Os botõezinhos ali São verdinhos Ok? Temos o logo da Barbie Também em verde Super bonito Ok? Os detalhes aqui Da manguinha também Azul bebê Super lindo Aproveitando A boneca vem com esse Anelzinho Em forma de coração Super lindinho Amava quando as bonecas Viam com anéis Ela é aquele com furinho Ok? Também bacana Nessa mãozinha aqui Não vem nada Bem que a boneca Poderia vir com as linhas pintadas Mas não vem Sem problema Removendo aqui Essa jaquetinha Vamos ver se eu removo ela Com cuidado Né gente? Peraí que aqui Tem que ter muito cuidado Vamos ver aqui Eu não gosto de desmontar a boneca Mas pra mostrar pra vocês Ok? Então ela vem com essa regatinha Aqui branca Que vem com velcro Na parte de trás Ok? Ela vem com coraçõezinhos ali Estampados na camisetinha Na regata A reguinha O lapizinho Que são exatamente os acessórios Que vem com a boneca Ok? E ela vem com essa sainha Super incrível Aqui com duas camadas É um tecido bem simples Tá? Um tecido fininho E aqui temos aqui Essa parte Que é como se fosse um cinto Mas não é um cinto Tá? Eu sei que não é um cinto Mas tem aí Esse detalhe na saia Bem anos 80 Né? Que fica aqui Um pouco em cima do umbigo Detalhe muito incrível Ok? E as polainas da boneca Super bonitas Né? Maravilhosas Também com a mesma estampa Da regatinha Ok? Bem bonitinho E o tênizinho Dela também Nesse tom maravilhoso Ó O pezinho dela É bem estilo Das Barbies dos anos 80 Eu amo Né? Eu amo esse estilo Gente Eu como eu gostaria Que as bonecas de hoje Viessem com essa qualidade Assim Não digo qualidade Que até não tá com muita qualidade Vim ser sincero pra vocês Mas pelo menos Com essas perninhas Que eu achava Elas muito mais naturais Não tem a mesma Flexibilidade Que as bonecas Made to move Não dá pra fazer Os mesmos movimentos E poses Mas eu achava muito mais natural E muito mais bonitas As pernas da Barbie Como eram com esse material Do que o plástico Que nós estamos acostumados No dia de hoje Beleza? Eu vou mostrar pra vocês Então a jaquetinha A parte de dentro Ó Tem ali então A etiquetinha da Barbie Signature Não tem mais grandes detalhes Mas tá bem costuradinha Ok? Aqui na parte de trás E vamos falar das articulações Da boneca agora então Ela tem articulação na cabeça No ombro No cotovelo E nos punhos Ok? Na cintura ela não tem articulação Ela tem articulação nas pernas Pra frente e pra trás Ela abre um pouquinho também Mas não muito Tá? E a perna dela é de clique Então ela tem Teoricamente Três níveis de articulação A qualidade De fato Tá bem inferior Às bonecas Às três primeiras bonecas Tá? Olha ali Olha como é que fica A dobra da perna da boneca As outras não ficam assim Né? Então a qualidade de fato Até no pegar a boneca Você vê que ela tá mais leve Então a Mattel Realmente tá deixando A desejar na qualidade Né? Espero que as próximas Não venham assim Beleza? Então acho que o review Já foi realizado Acho que não faltou nenhum detalhe Bem Na verdade agora Eu vou montar a boneca De novo com todos os seus acessórios E já volto com ela prontinha Pra mostrar pra vocês Ah é? Então essa aqui é a minha dica Para você expor a boneca Ok? Ela fica muito lindinha Cuidado pra você colocar o stand Na cintura da boneca Porque como esse material Dessa jaquetinha É um pouco sensível E frágil e frágil Né? Por uma questão de descascar com o tempo Então tome cuidado Até inclusive Quando ela tá com a mochilinha Até vou mostrar aqui Na parte pra vocês Ó Na parte de trás aqui Não tem como colocar o stand Exatamente na cintura Porque a mochila Ela tranca Ali na... Pra boneca encaixar direitinho Então você tem que colocar ela Um pouco de ladinho Assim Ok? Mas igual A boneca fica de pezinho Né? Só tome cuidado ali Com realmente A jaquetinha dela Fica bem acomodada Pra não descascar com o tempo Certo gente? Então esse foi o review Agora nós vamos finalizar o vídeo Com a pontuação Já estou aqui pronto Pra finalizar mais um vídeo Com vocês Porém antes Vamos dar aí a pontuação A esta boneca Gente só quero mostrar Antes da pontuação Como é que fica Ela de costas Ok? Com a sua mochilinha A mochilinha ela veste Muito bem na boneca Ela fica muito bonitinha Ela tá um pouco até estourada A imagem E gente agora Vamos a pontuação Eu vou dar nota 9 Pra ela E explico o porquê Pela beleza da boneca Eu daria nota 11 Né? Porque a boneca é muito linda Mas a qualidade me preocupou um pouco Né? Por questão Dessa Desse material aqui Das mangas Né? Essa parte aqui Até não Dessa parte que tem um Um semibrilho Até não Não me dá um tanto medo Mas é esse material aqui Das mangas Que ele tá muito fininho Certamente com o tempo Ele vai descascar Ainda mais se você Deixa a boneca Com os cotovelos dobrados Então De fato É a qualidade que peca Na verdade Nessa boneca Porque ela é muito linda Você percebe também Na qualidade das mãos dela Da borracha Se você colocar bastante luz Ela fica quase transparente Os dedos dela Né? Então dá pra ver Que a Mattel Economizou bastante Na qualidade dessa boneca E nas perninhas dela Que apesar de ser Esse material aqui Que é um vinilho Ele tá bem leve Tá bem Se você fizer com força Você vai esplagar certamente Então tome muito cuidado Então por essa razão É menor até 9 Mas deixe aqui nos comentários O que você achou Dessa boneca Então não se esqueça Que nos vemos Nessa quarta-feira Com mais um vídeo extra Pra vocês Então até lá gente Um grande beijo Tchau Tchau